Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Luto nas artes. Ator morro aos 56 anos de câncer e Brasil se despede. Morro ator pernambucano Silvio Pinto. Silvio Pinto, que também era professor, tinha 56 anos e atuou em peças como Cão Sem Plumas e participou de curtas metragens do cineasta Camilo Cavalcante. O ator e professor pernambuco Silvio Pinto faleceu nesta quarta-feira, 11, aos 56 anos. Ele lutava contra um câncer de estômago e, no último sábado, 7, teve uma piora, segundo informou uma amiga do ator. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.